Venho para mais um vídeo informativo no nosso canal. Acaba de chegar triste notícia do cenário musical e infelizmente acaba de morrer uma querida e consagrada cantora deixando fãs arrasados quer saber todos os detalhes já te conto mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Vamos para a primeira notícia envolvendo a cantora Paula Fernandes, que fez um grande desabafo contundente durante participação no programa do Faustão na Band surpreendendo Faustão com a coragem que demonstrou. Tudo começou quando ela foi questionada sobre a presença das mulheres na música sertaneja. Entre 2009 e 2010 eu senti que as coisas iriam mudar, pois muitas mulheres acabaram se encorajando. vendo que tinham outras mulheres despontando como compositora e como cantora. Naquela época, eu comecei a ver vídeos de pessoas cantando algumas canções sertanejas, contou ela. Segundo a cantora, foi uma longa batalha para que ela fosse enxergada pela indústria, ao revelar o quanto sofreu para conseguir ocupar um lugar de destaque na música. Eu sofri muito preconceito, ou melhor, a gente sofre até hoje. Faustão, ainda existem muitas barreiras para as mulheres, mas a gente não pode desistir não. Por isso, eu levanto mesmo essa bandeira do feminejo e acho que a gente tem que se unir. Muito aplaudida pela plateia do programa, ela seguiu desabafando e disse que não vai se calar. Eu tenho aproveitado bastante as minhas participações em programas de TV para falar sobre isso, pois as grades e programações de feiras de rodeios parecem estrangular as mulheres, não dando prioridade. São muitos homens, nada contra eles, nós só queremos direitos iguais, uma igualdade mesmo. Ao final, a estrela ainda falou diretamente com aqueles que contratam os cantores sertanejos. Não podemos esquecer que existem mulheres maravilhosas no mercado. Alô, contratantes! Eu acho que, independentemente do trabalho, são mulheres que estão trabalhando dignamente, fazendo cada uma do seu jeito, dando a sua cara, e por isso, eu vou continuar levantando essa bandeira mesmo, afirmou. Agora vamos para a segunda e última notícia. Morre a cantora de grande sucesso Irene Cara, a voz de hits famosos como Femme e Fladance. Irene Cara, a cantora e atriz vencedora do Oscar que cantou as músicas dos filmes de sucesso dos anos 1980 Femme e Fladance, morreu aos 63 anos. Irene Cara foi encontrada morta em sua casa na Flórida. As causas da morte era desconhecida até o momento. Ela era uma alma maravilhosamente talentosa, cujo legado viverá para sempre através de sua música e filmes, disse em nota. Cara ficou famosa quando cantou a música principal do filme Femme, que é sobre a vida de estudantes de uma escola de artes cênicas de Nova York. Seu trabalho no filme, no qual ela interpretou Coco Hernandes, lhe rendeu indicações ao Grammy de melhor artista revelação e melhor artista pop feminina. Cara co-escreveu e cantou a música Fladance. What a feeling para o filme de sucesso de 1983 com o mesmo nome, que retrata a vida de uma aspirante à dançarina interpretada por Jennifer Beals. Com essa música ela ganhou um Oscar em 1984 e dois prêmios Grammy. Cara foi formada em música, dança e canto e na década de 1970, ainda muito jovem, começou a frequentar os palcos e programas de televisão, incluindo The Tonight Show com Johnny Carson. Muito triste uma grande cantora que ela descansa em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.